R$950,00 mais o prete, vai, que deu tipo 1.000,00, sabe? Eu não sei qual era o preço dele de óleo. Mas aí, velho, é... Mas aí, isso que é o doido, velho, porque é muito mais competitivo. O capacete de carbono preço, preço. O do Iguinho, aquele Specialized, é muito doido. 1.100, né? 1.100, né? Sabe, é o mais barato desse carbono e é o melhor. Pra mim, ele só fica abaixo do D3. Eu acho que ele só fica abaixo do D3. É o único que ganha dele. Provavelmente ele não tá aqui, ele só no modelo inferior. Ah, bota fé, é. Ele é decente, não sei o que é agora, né? Dissidente. Dissidente? É, aí o... Pelo mínimo inferior é o deviante. É, eu achei o fogo aqui. No caso, eu tenho o deviante. Esse é difícil. Onde que era? 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 É. Onde que era? Onde que era? A década... Quê era...